Muita gente me pergunta, Gilson, cacau clonado, variedade PS319 é bom? Eu vou estar esclarecendo no vídeo de hoje aqui para vocês E vou estar mostrando o resultado dessas plantas aqui Para que você mesmo possa tirar suas dúvidas aí, tá bom? Então acompanha esse vídeo E aí pessoal, estou aqui na área de PS319 Como vocês podem ver Eu vou estar mostrando para vocês como que está a produção aqui dessa área Tem cacau maduro, tem cacau verde, tem birro E a realidade dessa planta PS319 Como que está aqui as plantas de PS319 dessa área aqui A gente tem aqui, ó, cacau em fase de birro Tem cacau grande, já liso, né? E já tem em alguns lugares aqui, algumas plantas que já tem cacau maduro A vantagem do PS319 é uma planta que ela se dá bem Em praticamente quase todo tipo de solo aí onde foi feito o teste, né? Tanto em solo aginoso É... solo com um pouco de areia, né? Que tem um pouco de teo de agila É... solo com clima um pouco mais seco também, né? Solo aí do cerrado, a PS319, ela tem se adaptado muito bem Então é uma planta excepcional Uma planta de fácil poda, né? De fácil controle de crescimento, que você está fazendo poda É uma planta que tem uma capacidade produtiva muito boa A parte vegetativa dela também, ó É muito boa Uma planta que você consegue controlar o crescimento dela de forma muito fácil Apesar de ser uma planta de grande poste Ela não é uma planta de pequeno poste como o BN34 Mas é uma planta de fácil manejo, né? Observe só vocês aqui, ó Que com pouca poda você consegue estruturar uma planta dessa, né? São plantas novas aqui Plantas de aproximadamente 3 anos de idade Estão aí, ó, atingindo essa produção Vocês podem ver, o PS319 é uma planta que ele desenvolve bem, né? Essas plantas aqui Foi feito o plantio da muda E depois foi feita a enxertia A enxertia, ela está logo aqui acima, dá para ver O lugar que cicatrizou, né? E o dono da roça aqui Ele escolheu deixar que a planta Ela... Como a arte, ela saiu aqui, ó Com seis galhos Ele deixou os seis galhos, né? E foi fazendo o culturamento dessa planta, né? E todos esses galhos aqui estão grossos, ó E tem muita carga aqui, né? Já foi colhida essa roça E você não vê nenhum galho aqui arriado Futuramente, alguns galhos aqui Certamente vai sair Mas a planta PS319 É uma planta muito fácil de fazer o controle, né? De fazer a poda Uma outra planta aqui, ó São plantas que não estão arriando galhos, ó Uma planta bem estruturada Fruto grande Olha o tamanho desse fruto Fruto desse aqui, ó Maior que a minha mão, né? Então o PS319 Não são frutos tão pequenos, né? Apesar de que o pessoal reclama Que ela costuma dar amêndoa seca Mas isso vai estar relacionado muito Amêndoa murcha Muita questão da disponibilidade de água Se é um local que tem Bastante Água no solo Disponibilidade de água no solo Ou chove bastante Você não vai ter Esse problema de ter amêndoa seca, né? E também a produção Como vocês podem ver, né? Uma planta dessa aqui, ó Uma grande quantidade de fruto, né? Fruto desse tamanho aqui, ó Você não vai ter Com essa alta produção Se tiver amêndoa que murcha Não vai afetar tanto Porque você tem muito fruto Pra compensar E aqui, ó Como vocês podem ver Não é apenas uma planta É toda a lavoura aqui, ó Está com esse padrão de carga Como eu falei pra vocês São frutos muito grandes, ó Não são frutos pequenos E toda a planta Ela está assim Início do verão aqui O produtor vai ter uma Uma boa colheta, né? Ele já está colhendo Na verdade Já desde o início do ano aí E ele vai colher bem ainda Durante o verão O verão O cacau Está com preço bom Pra vocês poderem ver aqui, ó Como eu falei Que essa enxertia foi feita Na muda que foi plantada Aqui, ó Que foi plantado o parazinho Aqui em cima fez a enxertia E aqui a gente tem o PS319 Então pra quem tinha dúvida Se vale a pena plantar o PS319 E como que a planta E como que ela se desenvolve Vocês viram aí, né? É uma planta que vale a pena Produz demais Se adapta praticamente A qualquer tipo de solo E a qualquer clima Valeu Forte abraço a todos E até o próximo vídeo